Olá pessoal, beleza? Hoje tem Copa do Brasil, oitavas de final, jogos de ida, 7 da noite, Atlético Goianiense e Goiás, 7 e meia, Bahia e Atlético Paranaense, 8 da noite, Clássico Cearense entre Fortaleza e Ceará, 9 e meia, Corinthians e Santos, Atlético Mineiro e Flamengo. Fiquem com Deus, agradeço de mais lugar e de todos.